Oi galera, Jojo Tadinho está de namorado novo, isso mesmo. Jojo Tadinho terminou o casamento com Lucas no final de 2022 em meio a muitas polêmicas, inclusive a de que ela teria traído Lucas. Além dessa acusação, teve também várias trocas de farpas entre o ex-casal. Mas enfim, alguns meses se passaram e Jojo Tadinho já superou Lucas e fez a fila andar. Quem deu a notícia que Jojo Tadinho está namorando foi ela mesma, só que de forma discreta, sem dar muitos detalhes. No último domingo, dia 7 de maio, Jojo Tadinho postou um story dizendo que estava jantando na casa da sogra, mas não disse quem era o novo namorado. Jojo Tadinho disse apenas o seguinte, abre aspas, Após Jojo Tadinho postar isso, vários fãs e seguidores ficaram querendo saber o que provavelmente você também está querendo saber agora. Quem é o novo namorado de Jojo Tadinho? O colunista Léo Dias conseguiu descobrir algumas informações sobre o novo namorado de Jojo Tadinho, apesar do rapaz ser bem discreto. Então, vamos lá! O nome do novo namorado de Jojo Tadinho é Renato Santiago, ele é carioca e mora em Bras de Pina, bairro da zona da Leopoldina, que fica no Rio de Janeiro. O novo namorado de Jojo Tadinho é bastante discreto nas redes sociais. Seu perfil no Instagram é privado e tem aproximadamente 1.700 seguidores. Na bio, ele também não dá detalhes de sua vida, apenas tem escrito gratidão. Outro detalhe sobre o novo namorado de Jojo Tadinho é que ele gosta de tatuagens. Ele tem tatuagens nos braços e nas pernas. Ainda segundo fontes da coluna Léo Dias, Jojo Tadinho e Renato estão se encontrando desde março e ela tem frequentado a casa dele. No início, Jojo Tadinho sempre ia pra lá pelo dia, mas depois, pra tentar esconder o relacionamento, ela começou a frequentar a casa dele apenas à noite. Pra nós, esse novo romance de Jojo Tadinho pode ser novidade, mas pra os vizinhos de seu novo namorado, não é. Alguns vizinhos aproveitaram as visitas de Jojo Tadinho no bairro e pediram pra tirar fotos com ela. Pelo que parece, Jojo Tadinho e a mãe de seu novo namorado estão se dando muito bem. Após repercutir a notícia que Jojo Tadinho está com um novo namorado, ela se pronunciou em seus stories. Jojo Tadinho postou uma frase reflexiva que dizia Evite falar do seu relacionamento, do seu trabalho, do seu progresso. Se está dando certo, agradeça. Nem todo mundo quer te ver feliz. Junto dessa frase, Jojo Tadinho escreveu o seguinte Abre aspas Inscreva-se no canal e saiba das próximas novidades sobre a vida de Jojo Tadinho e dos outros famosos. Te espero no próximo vídeo. Bye!